Com o investimento de 100 milhões, a Iara Fertilizantes inaugurou nesta quarta-feira em Sumaré, a primeira fábrica de fertilizantes foliares aqui em Sumaré. Estou com o Lair Hansen, que é presidente da Iara. Como que essa fábrica vem atender o produtor rural aqui do Brasil? O mercado de produto foliar vem crescendo a passos gigantes aqui no Brasil e a Iara está acompanhando esse crescimento aqui no Brasil. Então, dado o crescimento que a gente está tendo aqui no Brasil, nós decidimos fazer esse investimento. Então, essa fábrica já nasce cobrindo o que a gente já abastecia, esse mercado brasileiro e a partir daí vai crescer junto com a demanda crescente que existe para esse mercado. Qual é a projeção para a demanda de crescimento de fertilizantes foliares? O mercado vem crescendo em níveis muito maiores do que o mercado de sólidos, de fertilizantes, e a Iara vem crescendo a passos ainda mais largos neste mercado. Então, nós pretendemos, de fato, nos próximos três anos duplicar a nossa participação no mercado de foliares aqui no Brasil, dada a boa aceitação deste produto no mercado. Laíra, a escolha de Sumaré aqui em São Paulo teve alguma relação com a logística para atender ainda mais o produtor rural? Com certeza. Nós estamos aqui num hub logístico muito interessante, não só porque nós já temos uma unidade aqui em Sumaré de fertilizantes sólidos, é a unidade mais moderna de sólidos que a gente tem no Brasil, também é a de Sumaré. E aí, ao agregar essa unidade aqui, a gente ganha massa crítica, tanto no abastecimento de matéria-prima, mas especialmente a gente tem uma saída logística muito interessante para cobrir todos os polos produtores do Brasil inteiro. Falando um pouco sobre o mercado, a fábrica foi inaugurada nesta semana. Qual a projeção para este ano? O que deve crescer em termos de mercado? O mercado brasileiro está em próximos 35 milhões de toneladas. Ano passado ele cresceu 1%, a gente diz assim, cresceu só 1%, mas isso é o que cresce o mercado mundial. O mercado brasileiro tem crescido muito mais, ele tem crescido mais que o dobro do mercado mundial. Este ano ele começou um pouco mais lento, os primeiros dois meses foram um pouco mais lentos, que o ano anterior, mas é ainda muito cedo para a gente concluir. A gente entende que pelos preços remuneradores das principais culturas do país, existe uma boa demanda para fertilizantes, porque não existe mágica. Quando você extrai os nutrientes do solo através da colheita, você precisa repor. Então, a gente, como o Brasil está criando o recorde, atrás de recorde em produção de cereais, bom, fertilizantes acabam acompanhando esse crescimento de mercado. Lair, durante a coletiva de imprensa foi comentado que a eficácia de um fertilizante poliar é muito maior. Esse mercado vai crescer ainda mais por ter essa fábrica aqui em Sumará, em São Paulo? Sim, ele vai crescer mais pelo fato de a gente colocar muito mais ênfase nisso. À medida que você investe 100 milhões de reais para construir uma planta, você obviamente faz um esforço também para levar isso para o mercado. Então, eu acho que a gente vai trazer mais conhecimento para o mercado, através da nossa rede de agrônomos e tal, mostrando a eficácia deste tipo de produtos, comparado também à linha tradicional de fertilização. Hoje, qual é a capacidade que a fábrica tem e também a capacidade operacional de produtos que são produzidos aqui na fábrica? Do ponto de vista do portfólio, ela vai produzir toda a linha de produtos da Yara Vita, que são a linha de folhares da Yara. Ela nasce, a planta, com uma capacidade de mais de 20 milhões de litros por ano e nós já vamos produzir mais de 10 milhões de litros no primeiro ano e em três anos a gente quer então estar com a fábrica a pleno uso. Leia, para finalizar e também dar uma resposta sobre o complexo, um investimento que você tem em Rio Grande, em que momento está esse investimento? Ele está se desenvolvendo, nós já estamos fazendo a primeira entrega, que é uma primeira unidade de armazenagem de fertilizantes agora na metade do ano, já para enfrentar esta safra agora deste ano. E nos anos seguintes a gente vai fazer a entrega das unidades de produção de fertilizantes. Então o projeto continua andando, é um projeto grande, é um projeto que vai duplicar, vai converter o Rio Grande no maior complexo da América Latina e também muito investimento em automação e ele está andando conforme eu planejava. Nós tivemos alguns pequenos desvios no momento inicial, devido a alguns imprevistos que a gente teve no projeto, mas ele está seguindo o seu curso normal. Houve alteração no investimento ao longo do curso de investimento? Sim, nós aumentamos, o investimento passou de 1,3 para 1,5 bilhões de reais. Correto. Eu conversei com o presidente da Iara Brasil, Lair Hansen, Aline Merladete para o portal AgroRink.